Cara, eu tô perfeita Oi, eu sou o Gabriel Jordan, do arroba gajotrdi No vídeo de hoje eu faço com vocês essa maquiagem sensacional que eu tô usando aqui no momento Hoje eu compartilho com vocês uma técnica que tá sendo viral ultimamente nas redes sociais Tanto no Instagram quanto no TikTok Do delineado invertido, né meus amores Que em vez de você usar o delineado preto na sua pálpebra superior Você usa na inferior e alonga ele pra fora Dando esse super efeito e esse super contraste Óbvio que eu não ia simplesmente ensinar a técnica pra vocês e recriar a make que tá todo mundo fazendo Eu ia dar o meu próprio twist também nessa maquiagem Então essa aqui é a minha visão e a minha proposta de um olho super dramático Pra você usar essa maquiagem, né gente? Com essa técnica que eu acho simplesmente incrível Então se você já quiser conferir como é que eu fiz essa maquiagem Que eu amei o resultado, já vai deixando seu like aí embaixo Se você falou por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo Então gente, vamos começar esse tutorial Que eu tô muito animado, tá? O meu cabelo tá super puffy Tipo soltinho E eu tô amando ele agora Mas infelizmente eu vou ter que colocar uma tiarinha, né? Senão não vai ter como eu fazer essa pele hoje Vou usar esse serumzinho de luz azul da Miss Lari Vou pegar aqui, olha Pra começar a minha preparação de pele Hoje a gente vai recriar aquela técnica do delineado invertido e tal Aquela coisa chique que eu falei pra vocês lá na introdução do vídeo Mas a gente precisa de uma pele de respeito hoje, né, minha filha? Então a gente vai fazer uma pele com tudo que a gente tem direito, né? Quero uma pele preparadíssima Quero base de alta cobertura Quero muita definição no contorno Uma pele bronzeada E é isso, né, meus amores? Depois que o serum anti-luz azul foi absorvido na minha pele Eu vou aplicar o Skin Prep da Ruby Rose, né, gente? Que é um primer hidratante com ácido hialurônico Que vocês sabem que eu gosto bastante Gente, ontem eu fiz uma limpeza de pele E a minha pele do rosto é muito sensível Aí onde faz extração eu fico vermelhinho, tá? Então se vocês estiverem se perguntando Por que que meu rosto tá mais vermelhinho hoje É por causa disso Fica assim durante um ou dois dias e depois passa É comum comigo isso acontecer Enfim, né, meus amores? Pele preparada já com o serum e o Skin Prep Vou passar pra minha base Como eu quero uma pele de respeito Vou usar uma base de respeito, né, meus amores? E basicamente eu vou aplicando essa base na esponjinha E polindo ela até eu achar o suficiente Eu vou repetir, tá, algumas camadas Porque eu quero intensificar essa cobertura Eu já quero uma pele de alta cobertura, né, meus amores? Então eu vou cuidar de fazer isso Eu vou acelerar um pouquinho essa parte Porque vocês já me viram fazer isso aqui um milhão de vezes no canal Bom, gente, base completamente esfumada Eu acabei dando uma misturadinha da L60 com a L40 Que é uma cor mais clara Já pra facilitar na parte da iluminação Que lá na frente vai dar menos trabalho, né E eu fiz umas três camadinhas em média Vou vir agora no meu corretivo Camuflagem da Miss Lari na cor 6, né, gente? Que é um tom bem escuro Pra fazer os contornos do meu rosto, né, gente? Eu vou trabalhando aos poucos, tá? Eu vou marcando algumas áreas do meu rosto E já venho esfumando depois Pra não deixar o produto secar Não, o que eu mais amo É que eu quero fazer uma maquiagem de altíssima cobertura Hoje eu tô usando o quê? Um blazer preto, né, gente? E minha pele não tá nem instalada ainda Quem foi que amou? E eu vou repetir isso aqui desse outro lado, tá, gente? Vou deixar vocês assistindo aí um time-lapse Vou aplicar um corretivo em algumas áreas aqui Só pra polir e definir melhor Os locais da iluminação, né Pra não ficar muito mesclado com o contorno Porque hoje eu quero um contorno mais definido Então esse passo aqui vai ser mais pra deixar As coisas como elas têm que ser, né, gente? Não é necessariamente pra iluminar Porque minha pele já tá bem iluminada Continuo esfumando tudo na esponjinha, né, gente? Uma última vez Só pra garantir que tá tudo certinho E já parto pra o meu pó, né O de sempre, o Playboy Pro Foro Micro Finish Powder Tirando todos os vincos da maquiagem E colocando uma camadinha de pó Vou vir na minha paletinha de contorno Pegando esse tomzinho aqui Que ele é mais claro E ele é mais acinzentado, né Ele é um tom mais frio E eu vou pegar bastante desse tom frio hoje Porque eu vou fazer a estrutura do meu rosto com ele, tá certo? Então eu vou começar os meus contornos com esse tomzinho Venho num pincelzinho menor No mesmo tom ainda, contornando o meu nariz E eu vou aplicar outras cores de contorno No restante do rosto Porém aqui no nariz, essa aqui é a única que eu vou usar mesmo, tá? Essa mais fria Aproveito e venho contornando aqui essa área externa dos olhos Pra fora, sabe? Pra já dar definição pra pálpebra E criar um efeito de lifting na área externa Venho nesse blush, nesse iluminador mais escuros Pro tom da minha pele da Candy Cibernice E eu vou misturar os dois e usar como bronzer Eu venho aplicando nessas áreas mais externas do rosto apenas Pra trazer um pouco mais de calor pra maquiagem Em movimentos circulares, esfumando bastante mesmo, tá? Na minha paletinha de blush eu vou usar esse tom mais rosadinho Mais bronzeado aqui Que geralmente é o tom que eu sempre uso Tanto a paletinha de blush quanto a de contorno São os quarteto 4 da My Life Cosmetics, tá gente? Não sei se eu mencionei Temos a estrutura da pele mais ou menos pronta, né? Vou tirar o excesso do pó translúcido que ainda hoje tá no meu rosto Com um pincel de pó, tá certo? Venho varrendo, varrendo, varrendo bastante Deixei esse tempo inteiro pra o pó ir assando na pele, né gente? É aquela técnica antiguíssima Antiguíssima ou antiquíssima? Antiquíssima? Enfim, gente, meu português tá péssimo ultimamente Mas é aquela técnica que vocês e o mundo inteiro já conhecem, né? Vou utilizar a minha bruma fixadora de stringente de Face Beautiful A versão sem brilho, tá certo? E vou aplicando bastante em silêncio, tá? Não fala muito pra não vincar em volta da sua boca Bom, gente, esperei a bruma ser absorvida pela minha pele Assim como vocês viram aí num trechinho que eu tô deixando passar na tela Eu sem produto nenhum, vim numa escovinha de sobrancelhas Tirando excesso de base, corretivo e pó que tava nos pelinhos das minhas sobrancelhas Muita gente pergunta o que eu uso pra preencher as sobrancelhas e é nada Então vamos passar pra o iluminador Eu estou usando o Ricoste HD, gente Sinceramente, eu tô obcecado nesse iluminador desde que eu comprei Mostrei ele pra vocês num vídeo de comprinhas há um tempo atrás E eu tô achando ele maravilhoso Principalmente pra essas produções assim com essas peles extravagantes e tal E super corrigidas, super contornadas e iluminadas Tudo pra mim, gente Essa aqui basicamente é a estrutura da pele da maquiagem de hoje Que eu queria uma coisa extremamente corrigida e definida Então vamos começar esses olhos, né, gente? O look original eu vou deixar passando aqui na tela, tá? Eu vi no TikTok Na verdade eu vi pela primeira vez no Instagram Mas o vídeo viralizou super no TikTok também O user do artista que eu vi usando essa maquiagem é Tá passando aí na tela pra vocês verem E eu achei a maquiagem dele simplesmente incrível Eu achei o look muito dramático, muito bonito E eu queria reproduzir aqui no vídeo de hoje No entanto, eu quero fazer um look mesmo, né Que eu vou tirar várias fotos e tal Depois eu vou mudar um pouco, né Eu vou dar a minha própria cara pra esse look Eu não vou fazer só o delineado invertido Senão pode ficar um pouco simples demais pra mim E pra o que eu quero hoje, né O bafo do delineado invertido É justamente ficar um contraste Onde estaria o seu delineado gatinho comum Como eu vou passar sombra hoje Se eu passasse a sombra normalmente Esse espaço ia ficar muito indefinido Ou então zerado mesmo E não faria muito sentido a maquiagem com o delineado invertido Então o que eu vou fazer é vir num pincelzinho, tá, gente? Esse aqui é o pincel duplo escova e chanfrado Eu vou vir no lado chanfrado Na minha paleta de sombras mate da Ludurana Muita gente pergunta por que eu chamo ela assim, gente Mas é porque o nome dela realmente é Paleta de sombras mate oito cores Várias pessoas perguntam o nome, mas esse é o nome dela mesmo E eu vou vir aqui na cor 05 Que é esse marrom bem frio Definindo um ângulo que vai funcionar como o limite da minha sombra Essa linha em particular precisa ser extremamente bem definida, tá, gente? Então usem um pincel e firmeza na mão, tá? Isso aqui, ó, vai ser o meu limite Esse espação aqui vai ficar em branco E isso ficaria esquisito Mas como a gente vai fazer o delineado embaixo pra complementar Vai criar esse contraste nesse canto externo do olho Pelo menos essa é a minha visão hoje, né? Com a linha definida, olha, eu já venho com a própria sombra Dando uma certa borradinha pra cima, tá? Não borra pra baixo, por favor Só pra evitar você ter que chegar tão pertinho dessa linha Com o pincel de esfumar E aí acabar esfumando a linha e perdendo a definição dela, né? Inclusive já venho misturando com o próximo tom que eu vou usar, né? Que é o 06, que é um marrom mais clarinho Porque exceto essa linha, eu não quero deixar nada tão escuro Porque o que eu quero que fique escuro mesmo É o preto que eu vou usar embaixo Vou chegar até as minhas têmporas mesmo Porque eu quero um look extremamente alongado hoje E eu vou vir agora no meu pincel de detalhe pra olhos Exatamente na sombra 6 Que foi a que eu acabei de usar Não, peraí, peguei errado Peguei a 2 Na sombra 6 Por enquanto tá parecendo um delineado alongado Feito com sombra e esfumado normal, gente Mas eu juro que a ideia não é que fique parecendo um delineado, tá? Pelo menos não um delineado comum Venho num pincel fofinho de esfumar Na sombra 08 Que é essa bem, bem, bem clarinha E esfumando de uma forma mais geral Sem me preocupar tanto, né? Gente, eu tô parecendo maluco Mas eu acho que isso aqui vai dar certo no final das contas Se vocês estiverem assistindo esse vídeo Provavelmente deu certo Bom, gente Estive definindo, né? Aqui a parte interior da pálpebra E se vocês prestarem bem atenção Essa parte aqui central Olha, ela não tá conectada com nada Isso porque eu vou fazer uma cut Mas é uma cut que eu vou dar uma arredondada E uma angulada maior do que geralmente eu faço Inclusive vou usar um pincel minúsculo hoje Pra garantir que eu consiga fazer isso Ou melhor Mudei de ideia, gente Caguei tudo aqui já nesse olho Pera aí Eu vou refazer isso aqui que eu fiz E vou fazer uma cut luz Porque agora que eu perdi pra prestar atenção Se eu fizer uma cut assim Vai ficar chamando muita atenção pra parte superior E eu quero que chame atenção na parte inferior Então cancela Pronto, gente Merda corrigida Já comecei a marcar a minha cut luz E eu vou vir aqui nesse tonzinho mais clarinho Com esse pincel de detalhe Que inclusive eu já usei anteriormente nessa maquiagem Só dando umas batidinhas aqui Pra facilitar na hora de depositar a minha sombra De forma mais uniforme E também de dar acabamento lá na frente Pra não ficar uma linha muito grosseira nessa borda, tá? E eu vou pegar essa paletinha de iluminadores aqui, gente Misturando esses dois tons Pra selar esse corretivo, gente Pra ficar tipo um bronze meio dourado e tal E vou vir na minha paletinha BT Red Rose Usando esse glitter aqui do centro Em cima dessa cut luz Que eu acho que vai deixar um super efeito Só nessa área central mesmo E basicamente essa aqui é a parte superior dos olhos Eu sei que tá extremamente estranho Principalmente por causa desse ângulo Mas vai fazer sentido Porque agora que a gente vai fazer o delineado invertido Tá, meus amores? Eu vou vir no meu BT Velvet Que é um primer sombra líquida de Bruna Tavares Na cor black, né? E com bastante calma Eu venho aplicando aqui na minha linha d'água Como se fosse um lápis de olho mesmo Inclusive, se você não tiver um BT Velvet Você pode usar um lápis de olho preto Principalmente se a fórmula for em gel Fica incrível E agora eu vou voltar no meu pincelzinho Que eu usei pra marcar aquela linha mais definida No canto superior, né? Na pálpebra superior do canto externo E eu vou vir no mesmo pincelzinho Só que no BT Velvet agora Marcando o meu delineado Na pálpebra inferior Eu vou abrir um ângulo Dessa linha aqui Com essa, entendeu? Pra ficar como se fosse um triângulo assim, gente É isósceles? É o que o nome do triângulo? Eu não sei Não lembro de matemática, gente Tá vendo? Olha, apliquei o BT Velvet na linha d'água E seguindo a linha reta pra fora Vou voltar na minha paletinha BT Red Rose Pegando essa sombrinha preta aqui de baixo E já vou depositando ela Abaixo dessa linha, tá, gente? Assim como no esfumado superior Era proibido aplicar alguma coisa abaixo Nesse aqui é proibido aplicar alguma coisa acima Que é justamente pra ficar essa separação Eu vou vir na minha BT Sunflower Num pincelzinho minúsculo de detalhe Nesse tom de marrom bem escuro E bem acinzentado E vou esfumando esse preto Com muito cuidado pra baixo, tá? Mas sem descer demais E sem exagerar muito Com esse esfumadão Eu vou vir num pincel médio Que tem um restinho de sombra marrom Mas não tá carregado Esfumando mais ainda Essas bordinhas, gente E lembrando que Quanto mais perto do final você chegar Mais cuidado você tem que ter Pra não desfazer a definição desse final aqui, tá? Gente, a essa altura do campeonato Vocês devem estar achando que eu sou louca, né? Muita gente já deve ter saído do vídeo Nossa, que maquiagem feia Mas eu acho que minha visão tá dando certo aqui E bom, gente Com toda essa maquiagem feita nos olhos Que com certeza eu acho que Se não for a mais dramática É uma das mais dramáticas Que eu já fiz aqui no canal Eu vou fazer o tradicional, né, gente? Curvar cílios Aplicar máscara de cílios Colar cílios fustiços E já já eu volto O drama, né, minha filha Ai, eu amei esses olhos, gente Pra quem quiser saber Eu usei a máscara de cílios Super à prova d'água De Avon Colei cílios da marca Hello Mini Esses externos aqui Eu não faço a mínima ideia De que marca são Porque eu já cortei eles Faz tempo Joguei embalagem fora Mas é isso, né, meus amores Pra gente finalizar esse look A gente precisa de um bocão Nem tão bocão assim, né Porque já tem um olhão, né Mas eu vou utilizar o batom My Required Color De My Life Cosméticos Na cor 3 E por cima desse batom Eu vou aplicar o Ultra Gloss Da Avon Na cor Nude Sutil Pra ficar com esse look Assim, mais pálido Nos lábios E tipo Contrastar demais com os olhos, sabe Essa é a minha visão hoje E com o gloss aplicado Basicamente Esse é o meu look de hoje Eu sinceramente Estou muito feliz Que eu consegui trazer A minha visão à tona Eu queria muito fazer Esse delineado invertido Mas eu queria dar um up a mais De alguma forma Na maquiagem E eu acredito Que eu consegui esse efeito Usando essas técnicas Que eu apresentei Pra vocês aqui hoje Se você gostou Dessa maquiagem Já vai deixando Seu like nesse vídeo Se você for novo por aqui Seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho De notificações Pra não perder Nenhum vídeo novo Aqui no canal Tem vários vídeos De maquiagem De unhas Vários conteúdos De beleza Mas eu não produzo Conteúdos apenas Pra cá pro YouTube Eu também produzo Conteúdo pro Instagram Twitter e TikTok Se você ainda não me segue Nessas plataformas Corre pra me seguir Especialmente No Instagram e no TikTok Que eu posto Vários vídeos incríveis Então se você quiser Mais dicas de unha Mais dicas de make Corre pra me seguir Eu tô em todas as plataformas Em arroba HJRD Com tudo isso dito Eu acredito Que nós já estamos Chegando no finzinho Do vídeo Eu sou Gabriel Jordan Muito obrigada Por assistir E esse foi o vídeo de hoje See you E esse foi o vídeo de hoje E esse foi o vídeo de hoje Tchau